E agora a gente resgata um tema que vem sendo acompanhado pelo Balanço Geral já faz um tempo. Quando a duplicação, revitalização da rodovia Antônio Raio começou, todo mundo achava que era um resultado que traria benefícios para a região e de fato facilitou muito a vida do motorista. Exatamente, só que para quem anda de bicicleta ou a pé, a situação não é a mesma. Além disso, as comunidades ficaram isoladas e até agora a solução não veio. Vamos conferir mais uma vez, né Bruna, na reportagem. Já está passando tempo demais. Este é o sentimento da população. Há poucas semanas a nossa equipe esteve aqui e mostrou como as pessoas se arriscam para atravessar. A via revitalizada da Antônio Raio entre Itajaí e Brusque tornou a travessia dos pedestres um risco diário. Muito perigoso, tá dando muito acidente também. Na semana passada, representantes do município estiveram no DINFRA mais uma vez para reforçar os pedidos relacionados à rodovia. Estando aqui cerca de 10 ou 15 minutos, a gente percebe que a necessidade que vem sendo sinalizada há meses é de fato imediata. Está previsto a implantação de algumas faixas elevadas aqui. Depois também a comunidade tem reclamado muito na questão da iluminação, né? Tanto aqui desse elevado aqui da Ipagre como da marginal aqui adentro, aqui a Avenida Itaipava, aqui adentro Limoeiro também serão feitas essas ações. E depois algumas intersecções ali que precisam ser principalmente subidas à BR que ainda não foram devidamente pavimentadas. Isso é curto prazo. Muitas destas medidas que estão sendo observadas de extrema importância para a comunidade não estavam previstas no projeto original da rodovia. Por isso a população acabou ficando isolada. Eles fizeram essa divisão do bairro, né? Não tem uma travessia, não tem uma passarela, não tem retorno, são longe. As empresas são dos dois lados. Tem o funcionário meu que trabalha no outro lado da empresa, vem para a mureta para vir trabalhar. Como tem o funcionário das outras empresas que moram lá de baixo, que estão ligadas pela mureta, porque não tem aonde passar. Além das passarelas que vão ser instaladas, a empresa responsável ainda deve fazer as alças de acesso à BR-101, que estão inclusas no projeto original e vão desafogar o trânsito intenso no trevo que leva da Contorno Sul a Antônio Raio. As ações a longo prazo são mais complexas. As passarelas vão sair, né? São quatro passarelas. Até depois que as passarelas entram em funcionamento, se deixa de utilizar essas faixas elevadas. Além do prolongamento da Avenida Itaipava, que aí sim ficou a cargo do município. É isso aí, o cidadão cumpre o seu papel de cidadão, tem que reivindicar. São 11 acessos de uma margem da BR até a outra, que foram fechadas sem nenhuma consulta pública, sem nenhuma reunião com a população. No projeto que teve uma demora de cerca de dois anos, que agora diz que é insuficiente para o atendimento das demandas, a população, só o trânsito foi levado em conta, a população não. Aí foi apresentado lá em Brusque, depois veio aqui para a Associação Empresarial da Cidade de Itajaí, e todos acreditavam que a população seria contemplada, mas não é o que está acontecendo. Agora nós temos aqui a questão da descentralização do governo do Estado de Santa Catarina, que vem lá do passado, sem citar nomes, justamente pelo ano que nós estamos vivendo, a questão da descentralização da administração do Estado. E temos aqui na nossa região a Agência de Desenvolvimento Regional, Antiga SDR, que deveria ir em busca de explicações e também se manifestar ao cidadão para saber o que será feito por lá. Enquanto isso, o risco, o perigo de atravessar de bicicleta, e alguns acabam até mesmo utilizando, pegando a sua moto, descendo da moto, e atravessando ali a rodovia para tentar chegar ao outro lado, por causa da dificuldade à distância do acesso. Então, a comunidade, é a comunidade, o povo, precisa urgentemente de uma resposta e um prazo estabelecido, não só apenas a expectativa que terão ali passarelas e também outros acessos daquela mobilidade daquela região.